Perguntaste-me outro dia Se eu sabia o que era o final Eu disse que não sabia Tu ficaste admirado Sem saber o que dizia Eu menti naquela hora E disse que não sabia Mas vou-te dizer agora Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Namoraria, canta ou refia Chora um guitarra Amor, ciúme, cinzas e lume Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Se queres ser o meu senhor Lhe teres-me sempre ao teu lado Não me falas só de amor Fala-me também de fado Que fado que é meu castigo Só nasceu para me perder O fado é tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Almas vencidas Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Namoraria, canta ou refia Chora um guitarra Amor, ciúme, cinzas e lume Dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Amor, ciúme, cinzas e lume Amor, ciúme, cinzas e lume Tudo isto é fado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado